Olá, todo mundo, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar a frente B de matemática, aula número 6. Nós vamos continuar o assunto de triângulos, tá? Na aula 5 nós iniciamos esse estudo e nós vimos as razões trigonométricas, o seno, o seno e o tangente. Nós vimos que o seno de um ângulo pode ser determinado pela divisão do cateto oposto de um ângulo dividido pela hipotenusa ou o cosseno pelo cateto adjacente de um ângulo dividido pela hipotenusa e a tangente deste ângulo como cateto oposto do ângulo dividido pelo cateto adjacente deste mesmo ângulo. Mas uma coisa que eu gostaria que vocês reparassem é que nas definições de seno, cosseno e tangente todas as três ele vai falar que há uma razão, que há divisão do cateto oposto sobre hipotenusa, do cateto adjacente sobre hipotenusa, do cateto oposto sobre cateto adjacente, mas todos eles são aplicados a triângulos retângulos. Veja aqui, nas três definições ele considera um triângulo retângulo. Bom, e aí? O que nós podemos fazer quando o triângulo não é retângulo? Nós temos o estudo no triângulo retângulo, mas e quando não for um triângulo retângulo? O que eu posso fazer? Eu posso utilizar duas relações, duas leis, que nós vamos ver a partir de agora. A primeira é a lei dos senos. E a lei dos senos diz que em qualquer triângulo, veja que agora aqui apareceu, qualquer triângulo, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Ou seja, se eu pegar o lado A dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, vai ser a mesma coisa que eu pegar o lado B e dividir pelo seno do ângulo oposto a B. Ou também poderia ser pegar o lado C e dividir pelo seno do ângulo oposto a este lado. Certo? Mas ele vai além, essa definição. Essa definição vai além dessas três razões. E ele diz que essa constante, o resultado dessa divisão, ela é igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. Ou seja, se eu pegar a circunferência que vai tocar os vértices desse triângulo, eu vou ter uma circunferência circunscrita. E essa razão, ela vai ser igual ao diâmetro dessa circunferência. Lembra que o diâmetro do rosto é o raio, beleza? Então, eu posso fazer também essa associação com o raio dela. Da circunferência circunscrita. A circunferência inscrita, ela está dentro e ela vai tocar os pontos médios dos lados do polígono, certo? Mas aqui ele está colocando uma circunferência circunscrita. Vamos ver um exemplo de como que isso acontece, pessoal. Olha, no triângulo ABC a seguir, calcule a medida X indicada. Veja que ele deu essa medida. Bom, ele deu o triângulo. Ele chamou de ABC, mas ele não especificou qual é o lado ABC, mas isso é irrelevante para o exercício. Ele quer saber essa medida. E ele disse que o ângulo oposto a essa medida vale 45 graus. E ele deu uma outra medida aqui, 5 centímetros, e o ângulo oposto a esse 5 aqui, certo? Que é 30 graus. Bom, na lei dos senos, nós podemos dizer que essa medida é dividida pelo seno oposto, do ângulo oposto. X dividido por seno de 45 é igual a 5 dividido pelo seno de 30 graus. Bom, seno de 45 e 30 graus eu sei lá pela tabela dos ângulos notáveis. Lembra? Seno de 45 raiz de 2 sobre 2 e seno de 30 e meio, certo? Como está dividindo por 2 os dois, aqui eu posso cortar. E aí multiplicando cruzado, x vezes 1, x, 5 vezes raiz de 2, 5 raiz de 2. Temos como resultado, essa medida vale 5 raiz de 2 centímetros. Certo, pessoal? Ficou horrível, né? Mas estava a lei, certo, pessoal? Bom, além da lei de menos, eu tenho a lei dos cossenos, certo? E essa lei diz o seguinte, que em qualquer triângulo, hoje apareceu qualquer triângulo, o quadrado da medida de um lado, o quadrado da medida de um lado, é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados. Pessoal, até aqui, isso daí se parece muito com alguma coisa que nós já conhecemos, né? O teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos cateiros, certo? Mas aqui nós não temos hipotenusa, por quê? Porque aqui não é um triângulo retângulo, né? Mas ele diz que o pé com um lado qualquer ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados. Mas agora vem a diferença do teorema de Pitágoras. Eu preciso fazer menos duas vezes o produto da medida desses lados pelo cosseno do ângulo formado por eles, certo? Então, se eu pegar a medida A ao quadrado, vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes o produto desses dois, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados, certo? Isso se eu pegar a medida A. Se eu pegar a medida B, B ao quadrado vai ser igual a C ao quadrado mais o A ao quadrado, menos duas vezes o produto dos dois, a multiplicação menos duas vezes A, vezes C, vezes o ângulo formado entre eles, por esses lados, vezes o cosseno do ângulo B. E se eu pegar a medida C, C ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais A ao quadrado, menos duas vezes o produto dos dois, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados, certo? Aí, pessoal, vai ser o nome que eu quiser, tá? É importante que você entender a lei, a regra de construção da fórmulazinha, e aí eu aplico como eu quiser, desde que eu respeite essa regra. Vamos ver aqui o exercício. Olha só, obtendo o triângulo ACB, a medida X, ele quer saber essa medida. Ele deu o ângulo oposto, 30 graus, e esses dois, essas duas medidas. Utilizando a lei dos cossenos, X ao quadrado vai ser 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado, menos duas vezes 5 vezes 7, vezes o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus sai de 3 sobre 2 lá na tabela de amplas notáveis. E aqui, pessoal, o império deu 25 mais 49 menos 70, esse produto aqui vai dar 70, raiz de 3 sobre 2. 70 dividido por 2 dá 35. E aqui ele deu o valor aproximado do raiz de 3, ele pediu para que nós considerássemos o raiz de 3 como 1,2 e 73. Quando o exercício lhe dá essa informação, nós temos que utilizar. Se ele não fala nada, deixa como raiz de 3. Normalmente é para deixar, mas o que ele deu, então nós vamos substituir, vezes 1,73. Vai dar, então, esse resultado aqui, vai dar aproximadamente 13,45. X ao quadrado dá 13,45. O valor de X vai ser raiz quadrada desse número aqui, que vai ser 3,67 centímetros. Certo? Então, essa é a medida X. repito, pessoal, ele deu o valor de raiz de 3, que era o que vai ser considerado. Se ele não dar, se ele não dar, continue usando raiz de 3. Fica até melhor, mais fácil. Tá, pessoal? Então, essas são as duas leis. A lei dos senos e a lei dos cossenos. Mas, elas são válidas para qualquer triângulo. E nós temos alguns triângulos que têm ângulos obtusos. Certo, pessoal? O que são ângulos obtusos? Vocês lembram disso? Então, os ângulos obtusos são ângulos maiores que 90 graus. Escrever que 9 não é mais fácil. E menores que 180. Bom, vamos lá. Vocês lembram o que são? Qual é o ângulo dos ângulos? Então, ângulos obtusos são ângulos entre 90 e 180. E quais são os ângulos menores que 90? Vocês lembram, irmão? Lembram que são chamados de ângulos agudos? Na aula anterior, nós utilizamos bastante o conceito de ângulo agudo. Lá no seno, o seno que a gente fala de ângulos agudos. Então, são ângulos menores que 90. Nós temos o ângulo de 90 graus, que é chamado de ângulo reto. E como que é chamado o ângulo de 180? Isso, eles são chamados de ângulos rasos. O 180 é ângulo raso. Agora, os ângulos obtusos são os ângulos entre 90 e 180 graus. Pessoal, quais são os detalhes que nós devemos tomar cuidado nos ângulos obtusos? Os ângulos obtusos no seno... Vocês lembram lá no ciclo trigonométrico? Quando vocês estudaram lá no ciclo trigonométrico, o seno no segundo quadrante, ele é positivo, também é positivo. O que eu posso defini-lo como seno de 180 menos este ângulo aqui? Certo? E o cosseno no segundo quadrante, ele é negativo, por isso que aparece esse menos aqui na frente, tá, pessoal? Por quê? Porque no primeiro quadrante, o cosseno é positivo, mas no segundo quadrante, o cosseno é negativo. E quando eu faço a redução ao primeiro quadrante, eu tenho que tomar mais cuidado, tá, pessoal? Então, o cosseno no ângulo obtuso vai ser menos o cosseno correspondente a ele no primeiro quadrante, certo? Vamos ver uma prática com um exemplo que fica mais fácil de entender. Olha só, o seno de 120 e 120 é um ângulo obtuso. Então, vai ser igual ao seno de 180 menos 120, que é igual ao seno de 60. Opa, eu sei o seno de 60. Lá na tabela dos avançados, o seno de 60 dá a raiz de 3 sobre 2. Então, eu posso dizer, pessoal, que o seno de 120 vale a raiz de 3 sobre 2. Agora, se eu pegar o cosseno de 150, também é um ângulo obtuso, certo? Então, eu posso dizer que o seno de 150 vale menos o cosseno de 30 graus. 180 menos 150 dá 30. Então, vai ser só que cuidado. Enquanto o seno, ele não altera o sinal, no cosseno ele troca de sinal, tá, pessoal? Então, vai ser menos o cosseno de 30. E veja que o dê menos a raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 150 vai ser menos a raiz de 3 sobre 2. Beleza, pessoal? Se atentem a isso e come cuidado com isso. Neste exercício, pessoal, nós vamos ver este exercício do livro, tá? Se a medida de um dos ângulos no termo de um paralelograma é 120 graus, e se a medida de seus dois lados são, respectivamente, 6 metros e 8 metros, então, a medida em metros da menor diagonal deste paralelograma é... E ele deu essas alternativas aqui. Bom, então, vamos ver o que as informações que o exercício nos traz. Ele nos diz de um paralelograma. Um paralelograma, então, aqui está a figura, ele é formado por dois pares de retas paralelas. Esse primeiro par e esse segundo par de retas paralelas. Ele diz que as medidas são, então, 6 e 8 metros e que nós temos um ângulo de 120 graus. O que eu posso dizer sobre esses... Sobre os ângulos desse paralelograma? Ângulos opostos, lembra que eles têm o mesmo valor? Então, esses aqui, ângulos opostos, 120 graus, e ângulos consecutivos são suplementares. Então, o ângulo suplementar, ou seja, cuja soma dá 180, 120 mais 60, vai fechar os 180 graus. Beleza? E ainda ele fala sobre diagonal. Ele quer saber o valor da diagonal menor, da menor diagonal. Então, ele tem uma diagonal maior, essa diagonal. Diagonais são retas que ligam lados não consecutivos, certo? Então, nós temos esses dois, essa diagonal maior, não é o que eu quero. Ele quer saber essa diagonal aqui, que é chamada de diagonal menor, certo? Que vale x, eu chamei de x. Bom, pessoal, se essa medida vale x, o que eu posso fazer aqui? Olha só, eu tenho dois lados, eu quero saber o terceiro lado. E eu tenho um ângulo. Utilizando a lei dos cossenos, o que eu posso dizer? Que x ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, lembra, parecido com o teorema de Pitágoras. Menos duas vezes o produto desses dois números aqui, vezes o cosseno deste ângulo aqui, de 60 graus. Certo? Eu sei o valor do cosseno de 60 vale 1,5. Então, 6 ao quadrado dá 36, 8 ao quadrado dá 64, menos 96 vezes 1,5. 96 vezes 1,5 dá 48. 100 menos 48 dá 52. Raiz quadrada x, tirando a raiz quadrada daqui, desse aqui, vai ser igual a raiz de 52. Agora, não tenho nenhuma das alternativas como raiz de 52. Então, preciso fazer alguma coisa com esse 52. Fazendo a decomposição dele, eu vou poder resolver e achar a medida x como 2 raiz de 13. E aqui eu encontrei uma resposta. Certo? Em métodos, tá, pessoal? Então, a diagonal menor desse paralelogramo vale 2 raiz de 13. 2 raiz de 13 metros. Beleza? O segundo vídeo, eu peguei o 6.4, tá, pessoal? Ele diz mais ou menos assim. Ele diz assim. Uma praça circular de Haydreck foi construída a partir da planta seguida. Ele deu uma circunferência circunscrita a um triângulo, certo? Que tem um ângulo de 60 graus. Os segmentos AB, BC e AC simbolizam ciclovias construídas no interior da praça, sendo que a B vale 80 metros. Então, ele fala que essa medida vale 80 metros. De acordo com a planta e as informações dadas, é correto afirmar que a medida é R, ou seja, o raio da circunferência, né? Então, ó, uma praça circular de raio R. Então, vai ser igual, ó, ele dá essas alternativas. Bom, vamos ver. Olha, eu trouxe aqui o desenho. E eu sei que essa medida vale 80 metros, certo? Eu tenho essa medida e esse ângulo, o ângulo oposto a ele, certo? E o que ele quer saber? Ele quer saber a medida do raio. Ele quer saber essa medida. Mas lembra que na lei dos seres eu tenho uma relação que associa o lado dividido pelo ângulo oposto igual a duas vezes o raio? Então, 80 metros dividido por seno de 60 graus vai ser duas vezes o raio, certo? Quanto que vale o seno de 60, pessoal? Raio de 3 sobre 2, certo? Faço tudo isso para o denominador do outro lado, vai ficar 2R raio de 3 sobre 2, certo? Agora eu posso cancelar isso aqui. Aí, 2 com 2 do denominador, certo? Então, vai ficar agora passando raio de 3 dividido por 80, sobre raio de 3. Eu não posso jamais deixar aqui uma raiz no denominador. Então, multiplicar por raio de 3 sobre raio de 3, certo? Raio de 3 vezes raio de 3 dá raio de 9, raio de 9, verdade? 2, 80, 80 terços, raio de 3. Devo ter uma resposta parecida com essa nas alternativas, veja aqui, alternativa B. Certo, pessoal? Então, a lei dos senos e dos fosenos, elas são muito importantes para criar uma esquemação rotânea, certo, pessoal? E eu gostaria que vocês tentassem fazer os exercícios, resolvessem os exercícios deste modo e aí, qualquer dúvida, nós resolvamos na assistência. Certo, pessoal? Bons estudos, se dediquem, não deixem de fazer os exercícios. Bons estudos, vocês estão em casa e aproveitem esse tempo para estudar, toquem nos estudos e não se distrarem. Bom, pessoal, nos vemos na assessoria e até mais, pessoal. Um abraço.